Hoje foi aprovado duas moções muito importantes. A primeira moção que foi aprovada hoje de minha autoria foi a moção de repúdio ao aumento dos medicamentos. Porque como que se pode agora nessa época de pandemia ter o aumento abusivo dos medicamentos? No momento que nós mais necessitamos as pessoas que pegaram Covid, as pessoas idosas, pessoas que querem ter emprego, a gente vê isso aí, o aumento do medicamento. A minha segunda moção foi a moção de vacinas para o pessoal do setor privado, principalmente. Que é o psicólogo, fenodiólogos, assistente social. É um pessoal que também está na linha de frente. Porque eles também atendem os pacientes. Os pacientes que ficam com sequelas do coronavírus têm que passar por esses profissionais. Então, como mais justo, eles também tomaram essa vacina. E aí E aí E aí Amém.